Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de hidráulica básica do livro do Porto, capítulo 2, exercício número 35. Vamos a enunciá-lo. Na figura 2.14, os pontos A e B estão conectados a um reservatório mantido em nível constante e os pontos E e F conectados a outro reservatório também mantido em nível constante e mais baixo que o primeiro. Se a vazão no trecho AC é igual a 10 litros por segundo de água, determinar as vazões em todas as tubulações e o desnível H entre os reservatórios. A instalação está em um plano horizontal e o coeficiente de rugosidade da fórmula de Hasen-Williams de todas as tubulações vale C igual a 130. Despreze as perdas de cargas localizadas e as cargas cinéticas nas tubulações. Então aqui eu tenho essa tubulação aí está na horizontal, então é como se eu tivesse aqui em uma determinada altura eu tenho um tanque e aqui mais baixo eu teria outro tanque e entre eles eu tenho um desnível. Depois eu vou fazer essa representação para vocês ali quando a gente for calcular o desnível. Mas a princípio para calcular aí as vazões o que a gente tem que saber? Isso aqui está na horizontal, então tem todas as mesmas costas, está aí na mesma altura. Então o que a gente vai poder dizer? A pressão que eu tenho aqui em A é igual a pressão que eu tenho em B, porque os dois estão no mesmo nível saindo de um determinado tanque. Então eu tenho aqui que a pressão em A é igual a pressão em B. Bom, e aqui eu tenho o ponto C. Então se eu tenho que a pressão em A é igual a pressão em B, ZA também é igual a ZB, as cargas cinéticas eles dizem para desprezar, logo a perda de carga será igual aqui. Vou mostrar para vocês para facilitar aí. Vamos aplicar primeiro um Bernoulli, que é balanço de energia por unidade de carga, de A para C. Então ficaria assim, VA² sobre 2G mais pressão A sobre peso específico mais ZA, igual velocidade em C² sobre 2G mais pressão em C sobre peso específico mais ZC mais a perda de carga de A até C. Aí vem as simplificações. Então a parte disso daí, que é exatamente o que eu expliquei para vocês, e às vezes o professor coloca direto aí e ninguém entende de onde vem. Mas ela parte dessa consideração. A carga cinética é para desprezar, carga cinética das tubulações. Quando ele diz isso, a gente corta esse termo. Beleza. Aí, ele diz lá que todos no plano horizontal. Então o ZA é igual a ZC. Então, sobrou o quê? Sobrou que o ΔHC, a perda de carga entre A e C vai ser a pressão de A menos a pressão de C que passa para cá, sobre o peso específico. Aí agora eu faço um Bernoulli de B para C. Então eu vou ter lá VB² sobre 2G mais pressão em B sobre peso específico mais ZB é igual a velocidade em C² sobre 2G mais pressão em C sobre peso específico mais EC mais a perda de carga entre B e C. Aí eu tenho lá, carga cinética, desprezar, plano horizontal, corta. Eu tenho aqui o ΔH de BC, a perda de carga entre B e C, vai ser a pressão de B que está aqui positivo, passa para cá, menos pressão de C sobre o peso específico. Como elas estão no mesmo nível, saindo do mesmo tanque, a pressão depende da altura do fluido, então PA é igual a PB. Se PA é igual a PB, portanto a perda de carga de A a C é igual a perda de carga entre B e C. Bom, então se eu sei que a perda de carga entre elas é igual e já me foi dada a vazão de uma delas, que é exatamente entrar em C, agora a gente pode utilizar aí a fórmula para perda de carga. A perda de carga localizada é desprezada, que são os cotovelos, saída, entrada, essas coisas estão sendo desprezadas aí, válvula. Então a perda de carga a gente vai ter duas saídas, usar a fórmula universal, que a gente precisa do gráfico de Moody, ou a fórmula de SweetGen para calcular o F, ou de Hasen-Williams. Nesse caso a gente vai utilizar a fórmula de Hasen-Williams, que ele já está determinando e está nos dando aí o valor da constante. Então qual que vai ser a fórmula de Hasen-Williams? A fórmula de Hasen-Williams, ele te dá lá a perda de carga unitária, que é 1 ΔH sobre o comprimento L. Essa fórmula é 10,65 vezes a vazão elevada a 1,85, dividido pela constante C, coeficiente de rugosidade, elevada a 1,85, o diâmetro elevado a 4,87. Essa é a fórmula. Então aqui eu estou falando de ΔH, então se eu isolar o ΔH aqui nessa equação, o ΔH vai ficar como? Vou ficar o 10,65, vezes o Q elevado a 1,85, passo L multiplicando, dividido pela constante C elevada a 1,85, vezes o diâmetro D elevado a 4,87. Então essa é a equação de Hasen-Williams que determina a perda de carga. Agora eu vou equacionar fazendo uma igual a outra. Eu tenho vazão de uma delas, que é de AC, os comprimentos eu tenho dos dois, eu tenho C, que é igual em todas as tubulações, todas as tubulações, e o diâmetro foi dado aqui, 4 polegadas, 6 polegadas. E aí vai ficar faltando a vazão de QBC, e aí eu consigo achar aqui quem é a vazão de QBC. Então vamos equacionar aí. Como que vai ficar? Voltando aqui para essa fórmula, isso aqui vai ficar o 10,65 ali, aí vezes a vazão de QAC elevado a 1,85, vezes o L de AC, dividido pelo C elevado a 1,85, e vou colocar de AC, porque é igual em todas as tubulações, vezes o diâmetro de AC elevado a 4,87. Isso vai ser igual, aqui desse lado fica 10,65, vezes o Q de BC, tá? A elevado a 1,85, vezes o L de BC, tudo dividido pelo C elevado a 1,85, e o diâmetro BC elevado a 4,87, tá? O que a gente pode simplificar? O 10,65 dos dois lados corta, o comprimento L dos dois são iguais. Então tá dos dois lados, a gente pode simplificar também, o C é igual dos dois lados, pode simplificar. Quero achar o QBC, o QBC vai ficar igual. Isolando aí, né, esse termo passa multiplicando, então fica esse termo dividido por esse elevado à mesma potência, A gente pode escrever DBC, dividido por DAC, tudo elevado a 4,87, vezes ali o QAC elevado a 1,85. E tudo vai ficar elevado ao inverso disso, que é 1 sobre 1 sobre 85. Que é como se elevasse os dois lados, é que multiplica e fica elevado a 1, que é o que acontece aqui. Agora a gente substitui os valores. Então a gente vai ter aí, o diâmetro aqui é a dimensional, né? Uma divisão pelo outro, eu posso pegar em polegada mesmo, não tem problema. A relação vai ficar o 6 polegado aqui, sobre o 4 polegado, vou colocar as unidades aqui para mostrar para vocês que ela simplifica. elevado a 4,87, o QAC, aqui ó, é 10 litros, né? QAC é 10 litros por segundo, divide por 1.000, 0,01 em metro cúbico por segundo. Tem que estar em metro cúbico por segundo, 0,01, aqui, elevado a 1,85. Coloquei a unidade ali só para vocês verem que cortaram, vou colocar em todos não. Aqui a unidade vai sair, tá? Aqui ficaria metro cúbico por segundo elevado a 1,85. Quando multiplicar aqui, vai simplificar e vai sair em metro cúbico por segundo. Calculando isso daí, a gente acha que QBC é 0,029,08 em metro cúbico por segundo. Então a gente já achou a vazão aqui, ó, em QBC. E a gente já sabe qual é a vazão aqui em QAC. Agora a gente precisa encontrar qual é a vazão em QCD. Ou seja, pela equação da continuidade, equação da continuidade, a gente tem o que entra no nó C, que é o QAC mais o QBC, tem que ser igual ao que sai do nó C, que é o QCD. Portanto, temos aí que o QCD vai ser o QAC, que é 0,01, mais o QBC, que a gente acabou de achar, 0,2908. Então, o QCD, um valor de 0,03908 em metro cúbico por segundo. Então, achamos aí a vazão aqui do QCD. Essa vazão do QCD, ela chega aqui no nó D e reparte. Eu tenho aí a vazão aqui QDE e tenho a vazão aqui QDF. Tá? Então, aqui a gente vai ter que aplicar agora a equação da continuidade também. Equação da continuidade. E a gente vai ter o quê? Vai ter que QCD, que a gente acabou de achar, é igual a QDE mais QDF. Tá? Ah, mas a gente não tem nenhuma das duas, só tem aquele valor. Então, a gente deixa aqui e chama de equação 1. Então, agora a gente vai ter que relacionar esses termos em relação ao quê? Em relação às perdas de carga desses dois trechos. Agora, aqui a gente tem o QCD, QDE e QDF, como a gente viu. E da mesma forma que a gente analisou aqui, a gente analisa esse pedaço. E vamos chegar na conclusão que a perda de carga entre DE vai ser igual à perda de carga entre DF. Rapidinho aqui para a gente simplificar, sem precisar equacionar e escrever tudo Bernoulli. O que a gente precisa analisar aqui? Aqui, a pressão em D, a velocidade em D e o Z de D. Aqui, a pressão em E, a velocidade em E e o Z de E. Aqui, a pressão em F, a velocidade em F e o Z de F. Bom, está tudo no plano horizontal, então, as cotas cortam todas. Ele diz para desprezar as cargas cinéticas, então, as velocidades cortam todas. Aqui está no mesmo plano horizontal, portanto, P igual a PF. Então, vai sobrar só a diferença de carga de pressão, que vai resultar no ΔH. Então, a gente tem que eles são iguais, assim como aconteceu lá entre A, B e C. Então, o ΔH de D para E é igual ao ΔH de D para E. Agora, a gente aplica a equação de Rasen-Williams, assim como a gente fez a linha entre AC e BC. Então, fica 1065 vezes a vazão de D elevado a 1,85, vezes o L de D dividido pelo C elevado a 1,85, o diâmetro de D elevado a 4,87. Isso vai ser igual a 1065 vezes a vazão de DF elevado a 1,85, vezes o L de D dividido pelo C elevado a 1,85, vezes o D de DF elevado a 4,87. Bom, vamos simplificar aí, o 1065 vai embora, o C é igual, dos dois lados vai embora. Vou resolver isolar uma das vazões para deixar em função e criar uma segunda equação. Duas equações, duas encortas, a gente resolve o problema das vazões. Então, a gente tem o quê? Isolando o QDE, QDE é igual, mantenho o que eu tenho do outro lado, aqui o QDE vai passar multiplicando, enfim, o diâmetro DE sobre o diâmetro DF, os dois estão elevados a 4,87, então escreve a divisão elevada a 4,87, vezes o LDF, que está multiplicando, o LDF passa dividindo, vezes a vazão QDF elevado a 1,85. tudo isso daí, elevado ao inverso de QDE aqui, e 1 sobre 1,85, que era a potência que estava elevada. Então, a gente substituindo por valores, a gente vai ter QDE igual, aqui é a dimensional, a divisão dos diâmetros, pode pôr em polegada mesmo, vai ficar 6 sobre 6, 6 polegada sobre 6 polegada, polegada, corto, elevado a 4,87, esse fator não vai mudar nada, porque vai ficar 1 elevado a 4,87. Diâmetro, ou, comprimento DF, de DAF é 250, de DAE, de DAE é 200, vezes, aqui, esse termo elevado a 1,85, dividido por 1,85, fica 1, eu fecho com os pochetes, fica em função de QDF. Então, a gente vai ter aí que QDE é igual a 1,12,82 QDF, equação 2. Então, substituindo a equação 2 em 1, a gente tem lá que QCD é igual a 1,12,82 QDF mais QDF. Então, a gente vai poder escrever aqui que QDF é igual a QDC. QDC a gente achou aqui que é 0,03908, dividido por esse valor mais esse, que vai dar 2,12,82. Opa! 12,82. Calculando isso, a gente acha o valor de 0,01836 m³ por segundo. E, com isso, calculando o QDF, a gente pode calcular o QDE agora. QDE é igual a 1,12,82 vezes 0,1836, e a gente vai achar o valor aí de 0,0272 m³ por segundo. Então, essas são as vazões em todos os trechos aí. Vamos determinar o desnível H. Bom, falei para vocês que ia fazer a representação para mostrar para vocês o que estava acontecendo. Então, vamos pensar que aqui, o tanque 1, vou colocar que ele está aberto aqui, o tanque 1, e aqui é o tanque 1, e aqui é o tanque 2. Aqui seria o A, o B, o C, o D, o E e o F. Ou seja, isso aqui na horizontal, aqui eu tenho o nível 1, aqui eu tenho o nível 2. Se eu puxar aqui, o que ele está pedindo, é esse H. bom, então como que eu posso achar esse H aí? Vamos aplicar um Bernoulli aqui de 1, até chegar a esse ponto 2, tá? Então, fazendo essa suposição, aí a gente vai fazer Bernoulli de 1 para 2. Então, a gente tem V1 ao quadrado sobre 2G, mais pressão 1 sobre peso específico, mais Z1, igual a velocidade de 2 ao quadrado sobre 2G, mais pressão 2 sobre peso específico, mais Z2, mais o ΔH de 1 para 2. Bom, considerando aqui nível constante, velocidade está parada, nível constante aqui também está parada. considerando que está aberta aqui a atmosfera, essa pressão simplifica, aqui é também aberta a atmosfera, simplifica. Então, vai ficar aqui, desse lado Z1, passa para cá, menos Z2, é igual a ΔH de 1 para 2. Ou seja, aqui eu tenho Z1, aqui eu tenho Z2, a diferença entre eles é exatamente o que eu estou procurando, que é o H. Então, H é igual a perda de carga de 1 para 2. Quem é a perda de carga de 1 para 2? Eu tenho que escolher um dos caminhos, que leva o fluido até do ponto 1 ao ponto 2. Então, eu vou escolher um caminho, ele vem, percorre, passa por A, vai por C, vem por aqui, vai por aqui e chega ali. esse pedaço aqui não tem perda de carga, né? Aí eu tenho a perda de carga aqui, de A a C, tenho a perda de carga de C a D, e tenho a perda de carga de D a E. Lembrando que elas são iguais. Eu escolho um caminho só. Então, eu vou ter que o H é a perda de carga de A até C, mais a perda de carga de C até D, mais a perda de carga de D até E. Utilize a equação de Hasen e Williams. Para cada um vai ficar 10,65, a vazão de Q a C elevado a 1,85, aí o L de L a C, dividido por C elevado a 1,85, diâmetro a C elevado a 4,87. Aí mais 10,65 vezes Q de C D elevado a 1,85, vezes L de C D, dividido por C elevado a 1,85, vezes o diâmetro de C D elevado a 4,87, mais 10,65 vezes Q de D elevado a 1,85, vezes o L de D dividido por C elevado a 1,85, vezes o diâmetro de D elevado a 4,87. Agora a gente substitui os valores, os termos que se repetem a gente pode pôr em evidência, esses dois aqui, então a gente pode colocar aqui 10,65, para não escrever tudo de novo, o C é 130 elevado a 1,85, aí vamos ter o Q a C, que é 0,01, tem que estar em metro cúbico, 1,85 vezes o comprimento de A C, que é 100, dividido pelo diâmetro de A C. O diâmetro de A C está em polegada, 4 polegadas. A relação de polegada, 1 polegada é igual a 0,0254 metros, mas a gente vai considerar aproximadamente 0,025 metros apenas. Por quê? Esse exercício também pode ser resolvido pela tabela, fórmula de Hasen-Williams, que é perda de carga unitária igual a beta, Q elevado a 1,85, que é função do diâmetro e de C. E aí, nessa tabela aqui, para relacionar esse beta, o diâmetro C, na hora de converter o diâmetro de polegada em metro, ele usa essa relação. Então, a gente vai utilizar essa para que o H saia no mesmo valor que está no livro. Então, aqui na hora de converter, a gente vai pegar lá o diâmetro que é 4, 4 vezes 0,025, para ficar em metro, elevado a 4,87. Aí, mais aqui, o QCD, QCD que deu 0,3908, elevado a 85, LCD vale 300, aí, dividido pelo diâmetro CD, que é 8, então, vai ficar 8 vezes 0,025, elevado a 4,87, mais, aqui, o QDE, QDE deu 0,0272, elevado a 1,85, vezes o L de DE, que é 200, dividido pelo diâmetro de DE, que é 6 polegadas, 6 polegadas, vezes, aí, 0,025, para ficar em metro, elevado a 4,87. fazendo essa conta, chega-se a um valor, de 6,47 metros, aí, para o desnível, tá, entre os dois tanques. Bom, espero que tenha gostado da resolução, obrigado por acompanhar até aqui. Caso você tenha interesse, eu tenha disponível para compra, o exercício 36, o link encontra-se na descrição do vídeo, se você puder contribuir, e adquirir essa resolução, ajudará demais, com o crescimento do canal. Muito obrigado.